MÚSICA 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 Ufa! Cara, a gente parou no limite, mano. Vou até descer pra vocês verem. A gente parou no limite do negócio, cara! Olha isso, moleque! MÚSICA MÚSICA Fala, galera. Aqui é o Team Gameplay. Sejam todos bem-vindos a mais... Na verdade, nosso primeiro vídeo, né? De The Rail Valley, né? Que é um jogo... O nome desse jogo Se fosse traduzir pra português Seria o vale... Seria basicamente vale do descarrilamento, né? Que nome melhor pra se dar pra um nome de... Que nome melhor pra se dar pra um jogo de Trens, né? Olha só. Esse jogo é pra PC apenas, tá, galera? Infelizmente. Pra galera que joga aí pelo console, infelizmente Não vai poder jogar assim, como sempre quis. Enfim, estamos aqui, galera. Obrigado pelas curtidas de vocês, tá? A cada gostei que vocês deixam aqui ajudam pra caramba o canal. E esse jogo, ele é compatível com VR, tá, galera? Então, pra vocês que tem um equipamento de VR no PC, vocês podem jogar esse jogo, tá? Sem mais delongas, bora lá. Obrigado pelas curtidas que vocês vêm deixando aqui, viu, galera? A cada gostei que vocês deixam aqui ajudam pra caramba o canal, então... Obrigado pelo suporte. A gente tá na primeira missão do The Rail Valley, tá? Então, vamos ver. Eu nem sei como é que jogar, então, vamos lá. Beleza? Pegamos aqui. Aham. Scroll. Vamos lá. Keyboard. A gente move. Essas são as informações pra como é que a gente pode fazer. Olha só. F1. Aham. Ok. F1 e F2 você acelera, né? E diminui a aceleração. Aham. O freio você usa com F3. Aham. F5. Reverser. Beleza. Beleza. Send. É o número... É o barrinho, na verdade, né? Aham. Ok. Eu acho que dá pra gente lembrar. Tem mais páginas? Não, não tem. Beleza. Tranquilo. O Wallet. Cadê meu? Caraca. Derrubaram minha carteira aqui, mano. Tá doido? Ah. Let's enter da locomotive. Tá. Pronto. A gente acabou de botar aqui. Control. Skimboard. Mouse. Ok. Agora então é aqui que a gente vai variar entre a carteira e a... Ok. Beleza. Pronto. Vamos entrar na nossa locomotiva. Aqui a gente tem informação direitinha da... 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 Da Tara, né? E de tudo bonitinho. Mas ó. Vamos entrar na locomotiva, vai. Chega de falar grosera. Pera aí. F. Pronto. Aqui estamos na locomotiva. A gente pode andar de um lado pro outro. Have a look at the locomotive manual, tá? A gente vai pegar o manual da locomotiva. Certo. Ok. Procedimento pra dar ignição, né? Então a gente vem aqui e vem nessa alavanca. Aqui, ó. Shazam, moleque. Pera aí. Push Reverser. Ó. Pera aí. Ah. Flip up the fuse box switches. Que são esses aqui. Certo. Ou seja, eu tenho que fechar isso aqui primeiro, né? Pera aí. Ah. Pronto. Ok. Pronto. Ok. Beleza. Não, cacetei esse? Não, mano. Pera aí. Esse aqui, ó. Pronto. Aham. Esse aqui a gente já fez. Ah. Twist Ignition Switch Clockwise. Tá? Então a gente vai ter que virar isso aqui pro lado... Pro lado... Sentido horário, né? O barulhão da locomotiva, velho. Vocês estão ouvindo isso. Beleza. Nossa locomotiva já tá funfando aqui. Ó o barulhão. Ó o barulhão. É uma locomotiva bem pequenininha, tá galera? É uma... Pelo que eu vi um bagulho... Isso aqui aparenta ser algo mais de manobra mesmo, né? Pronto. Vamo lá. Bora abrir o manual de novo. Três. Vamo lá. Próximo. Peraí. Agora sim. O Reverse a gente bota no Forward, né? Que é pra direita, como vocês podem ver no manual. Então a gente pega o Reverse. O Reverse é que determina pra qual direção você tá indo, tá galera? Então se você bota o Reverse pro Forward, ele vai pra frente. E se você botar ele no Reverse, ele vai pra trás. Mas se você deixar no Neutro, ele não vai pra lugar nenhum. Obviamente. Deixa eu só confirmar um negócio aqui. Forward é pra direita. Assim como a gente acabou de fazer, né? Já tá aqui pra direita. Perfeito. Agora a gente vai pra próxima página. Começa a aceleração. A aceleração a gente faz aqui, ó. Beleza. Deixa eu dar só uma olhada nas próximas. To close. Release the throttle. Beleza. Apply brake. Freio isso aqui. A aceleração isso aqui. Aham. Track switching. Remote laser. Switch sign. Click the red button. Uhum. Ok. Tudo bem. Então a gente pode acelerar com um F1. Isso. Isso. A gente acelera com um F2. Ah. Olha só. Beleza. A gente acelera com um F2, ó. E você reduz a aceleração com um F1, certo? E você freia com um F3. Aham. Beleza. A gente não vai usar isso aqui agora não. Calma aí. A gente tem que mover a locomotiva ali pra ponta, né? Pra gente fazer a manobra. F1. 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 Cara, a gente parou no limite, mano. Vou até descer pra vocês verem aí. A gente parou no limite do negócio, cara. Olha isso, moleque. Ah, a gente pode fazer um teleporte Last local Não, caceta, pera aí Ah, a gente poderia teleportar pro bagulho, né, mano A gente poderia fazer um teleporte diretamente pro escritório Mas por alguma razão não foi Tudo bem Bom, galera, obrigado mais uma vez pela participação de vocês aí Espero que vocês estejam gostando Esse jogo tá até que bonitinho, cara Eu tô gostando pra caramba, sinceramente A gente precisa agora de um botão, né, que vai nos ajudar A fazer a troca, né, de... Olha só, agora sim Vai fazer a troca de linhas, certo? Beleza Point my motor laser towards the switch Sign and click the use button Beleza, então a gente vai ter que fazer basicamente, ó O que a gente vai poder fazer isso diretamente da locomotiva, tá? Então o que a gente precisa simplesmente fazer é apontar o laser pra essa fita aqui E apertar esse botão Caraca, moleque Simples assim Gold, mano Vamos lá Beleza, eu vou entrar na locomotiva de novo Beleza, e agora a gente bota o nosso reverser, né Que a gente tava indo pra frente Agora a gente traz o reverser pra trás, ó H E agora a gente traz ele pro outro lado Agora ele vai pra trás, né, se eu não estiver enganado Peraí, a nossa aceleração tá no... Beleza Isso Vamos bem devagarzinho, ó Porque a gente não quer causar nenhum acidente, ó Beleza, então agora a gente tá indo pra aquele ponto ali pra fazer a... Pra acoplar com aquela... Aquele... Desculpa, aquele vagão É que tá um pouco alto pra mim Eu vou baixar aqui Talvez seja muito alto pra vocês, não sei Essa primeira parte é mais pra ter uma ideia de como é que funciona o jogo, tá, galera Porque eu realmente não tenho a menor ideia Vocês sabem que eu sou doente por jogos de circulação, né Então o cara tá bem legal Olha esses detalhes no espelho, né No espelho, não, no vidro, né A sujeira, que é demais A gente podia ir muito mais rápido, tá Mas não tem necessidade nenhuma A gente não tá correndo muito tempo, nem nada Aqui você pode controlar manualmente com o mouse Ou você pode controlar com o teclado, tá, galera Fica aí o critério de vocês Opa, opa, opa Para, 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 para Pera aí, deixa eu só dar uma descida aqui rapidinho É que a gente tem que... É, deixa eu ver Bom, a linha tá vindo dali pra cá, certo Tá encostando nessa daqui? Olha, não tá Olha que vacilão Então a gente tem que pegar o bagulho aqui, ó Gente, cadê o meu controle? Ah, na moral Controle Pô, será que eu deixei o controle? Não, por motivo, até de sacanagem Sério Cadê o bagulho? Aff, que arregão, mano Cadê? É o meu inventário O meu inventário Era pro bagulho estar no meu inventário Quatro Olha, não tem nada aqui É o que, doido? Pera aí Ué Estranho Eu podia jurar que eu guardei o negócio? Não, é O botão não tá aqui Gente, cadê? Cadê o meu negócio, velho? Supostamente era pra estar com aquele botãozinho Eu podia jurar que eu apertei pra guardar o bagulho Ah, não Desculpa, galera Foi mal Tá aqui, ó Perdão É que o meu microfone Ele fica na frente Ele fica bem no centro da tela E ele tava tampando justamente o negócio aqui Então a gente vem aqui, ó Faz o paranome de novo, ó A gente aponta pro bagulho, ó E manda um chazão, ó Quer dizer Gente Ok Ué, não tá funcionando É o que, gente? É É Eu acho É Supostamente Ok, deixa quieto Vamos lá Vamos seguir com a nossa mini locomotiva aqui Pronto Eu tô pra providenciar um jogo chamado Transim World CSX Heavy Hall, tá, galera? É o Transim World É basicamente o mesmo que a gente tem no PS4, tá? Mas no caso É Com locomotivas diferentes É uma versão pra PC, tá? Então vou ver se eu trago Mais esse conteúdo de simulação aqui pro canal, tá? Então bora voltar a acelerar, então Ok Vamos devagarzinho Bem devagarzinho Bem devagarzinho Não foi suficiente Um pouquinho de nada Que a gente tem que acoplar naquela Aquela Nesse vagão aqui, ó Diz que vai dar Diz que vai dar Diz que vai dar Boa, moleque Ah Aham Beleza A gente tem que apertar esse botão aqui, ó Quando a gente puder Caramba A gente puder acoplar no carro Será que já deu? Não Não deu ainda Beleza Vamos aproximar mais um tiquinho Um pouquinho de aceleração aqui Tem que ficar bem próximo Tá vendo? Isso que é o legal Eu adoro esses jogos de simulação, cara Sério Eu acho esses jogos muito bons Tem um jogo tipo pra PC Chamado Tourist Bus Simulator Que eu tenho um monte de vontade de jogar Não comprei ainda Aceite de presente esse jogo, galera Mas enfim É bem legal também Um monte de vontade de jogar Vamos lá E Chazão, moleque Pronto Agora É um detalhe, tá, galera? As pessoas idiotas acelerando moto Não é só aí no Brasil, não Aqui na Austrália também tem esses imbecis Como vocês podem ouvir Aham Beleza Agora sim That's it Let's get your license Olha só Perfeito, moleque A gente acabou de conectar o bagulho aqui Caraca, a gente consegue subir Na locomotiva Que boideira, cara Bom, galera Esse, aparentemente Esse primeiro vídeo foi só isso Só pra gente ter uma noção De como é que funciona A gente tava fazendo agora A gente tava fazendo agora Nós tínhamos obtendo nossa licença Pra... Eu só preciso ver um negócio aqui Settings Ah, não Caceta Ah, não, pera Tá aqui, ó Controls Cadê a buzina Cadê a buzina Tem que ter alguma buzina, mano Tem que ter alguma buzina Pera Horn É o número mais Tá Tá Peraí Desculpa Eu precisava Eu não podia Terminar uma gameplay De um jogo de trem Sem fazer cho-choo, galera Sério Desculpa Mais forte aqui, ó Agora sim, moleque Nossa licença Aê, garoto Aham Agora a gente vem aqui, ó E Beleza, moleque Olha só O validador de trabalho Agora a gente tem Nossa licença Como condutor de trem, ó Ah, TT Perfeito, cara Cazã, moleque Linda Bom, eu acho Nem sei se esses recelos Estão andando, cara Take the kit Your locker Beleza, a gente tem uma chavinha Ah, tem uma chavinha aqui, cara Unlock your locker Olha só Beleza Vamos abrir aqui Nosso armarito Take all All your equipment Olha só The real value Beginner's guide O que que tem isso aqui? Vamos aguardar isso aqui LMB Beleza Quero Isso aqui parece um susqueiro, né Aham Tá, peraí Shutter quick Não, isso aqui não Isso aqui eu vou trocar por isso aqui Ok A gente não precisa Ah, cara O que que a gente precisa? Tô ficando na dúvida Um cartel de dois mil A gente talvez precise Isso aqui talvez, né Ah, cara Não sei A placa Não sei Isso aqui é um mapa, né Cara Esse mapa ajudaria Horrores, cara Mas Como é que eu pego Todo o equipamento, vai Opa O que é isso? Onde é que eu fui? Nossa Eu fui para lá O que? Gente, eu buguei Ah, jogo Ah, jogo Sério? Cara Eu buguei Ah, sério Cara Eu consigo bugar um jogo Tão simples, né Cara Eu estou preso Aqui Eu estou do lado de fora Eu não consigo pular Eu tô preso dentro Ah, sério Joguinho Faz comigo não Ah, cara Ah, tá Beleza Ufa Consegui sair Consegui sair Ufa Ufa Foi mal Ainda bem que tem essa opção De você fazer um teleporte Cara Senão você tava cozido Eu estaria cozido Sem zoeira Eu só preciso ver Mais uma vez Isso aqui Controls Ah, tá Eu só preciso ver um negócio aqui Alternar Scroll Tab Skit Skit Test Item Tá Ok, ok, ok Ótimo Scroll Tab Tá E guardamos Pronto Agora a gente tem tudo O que a gente precisa Aqui Tem como fechar Nosso armário Deveria Tem como Sim, deveria Mas não tem Beleza We are free to go Now we can go find jobs In the station offices Around the world Good luck Beleza Agora a gente O jogo que eu acabo de falar Que nós somos livres Que a gente pode Encontrar trabalhos Nas estações ao redor do mundo Como a gente quiser Então, perfeito Bom, galera Essa é a nossa primeira gameplay Uma gameplay bem curtinha Tá Mas enfim Espero que vocês estejam gostando Dessa nossa série De The Rail Valley Né O vale do escarrelamento Esse nome, cara É tipo eu jogando Cara Cê zoeira Mas enfim Espero que vocês estejam gostando Galera Obrigado pelas curtidas Que vocês estão deixando aqui O cara Gostei de vocês Aqui Ajuda pra caramba O canal Então obrigado pelo suporte E vejo vocês Na nossa próxima gameplay Galera Grande abraço E fui